Prestem bem atenção, porque cada frase dessa, gente, ela tem uma profundidade e ela tem, é como se fosse um código, que eu chamo de código quântico. É uma codificação que gera um imprint, ela gera uma impressão na sua alma, ela gera uma impressão a nível do seu subconsciente. Por isso que eu peço para que vocês mantenham a atenção, porque esses conteúdos, se eles tocam o teu sistema nervoso autônomo, você tem a oportunidade de iniciar uma nova jornada, de uma nova programação na sua vida, que te orienta nesse caminho da liberdade, da autoresponsabilidade, da superação do medo, da culpa, da vitimização. Eu não te imponho limites, porque Deus não colocou nenhum limite sobre ti. Quando limitas a ti mesmo, deixamos de ser uma só mente, e isso é doença. Entretanto, a doença não é do corpo, mas da mente. Todas as formas de doença são sinais de que a mente está dividida e não aceita um propósito unificado. A unificação do propósito é, então, o único caminho de cura do Espírito Santo. Perceberam? A doença não é do corpo, mas é da mente, ou seja, é do programa, é da forma como se interpreta o mundo. Todas as formas de doença são sinais de que a mente está dividida, a mente confusa, a mente desconectada, a mente muito cheia de negatividade, muita toxicidade, muita toxina mental, emocional. E não aceita esse propósito unificado. Então, isso significa, como o Bert Helig fala em uma das suas Ordens do Amor, não tem como você pensar em felicidade querendo excluir as pessoas. Então, cuidado com essa questão de exclusão, de quem pensa diferente de você, de quem pensa diferente de você de forma religiosa, que é de uma religião diferente de você, quem pensa diferente de você politicamente, quem pensa diferente de você sexualmente. Então, cuidado com a questão da exclusão, gente, porque o amor não exclui, o amor não é um processo de exclusão. Entende? Então, é isso que nós precisamos compreender. O que nós precisamos é contribuir para que as pessoas possam elevar a sua vibração. Porque, na verdade, o ódio está ligado à ignorância. Você propagar o ódio é porque você está ignorando as leis naturais. Você propagar a exclusão é porque você está ignorando. E a doença é exatamente essa compreensão equivocada. Onde você se perde, você exatamente não vê o propósito unificado do todo. Você não olha para o seu corpo e compreende o seu corpo como uma comunidade, como eu costumo dizer. Então, você precisa entender que o seu corpo é uma comunidade de seres. É uma comunidade de seres inteligentes. Que são as suas células, que são as suas bactérias. Então, o caminho da cura é o caminho do Espírito Santo. Tanto a isso que o Médio Jesus é a unificação do propósito. Então, a gente se conectar a esse propósito divino. Que o propósito divino é o caminho do amor. Então, a gente ter a clareza disso, que é o caminho do amor. É o caminho da compaixão. E as pesquisas científicas mostram que um cérebro saudável. Então, o cérebro saudável é exatamente de uma pessoa que tem um bom coração. As pessoas que expressam a bondade, a generosidade, a gentileza e a compaixão, por exemplo, elas têm um cérebro muito mais saudável e elas vivem muito mais. Então, vamos seguir. Vão se conectando aí que cada frase é uma tacada profunda para que você possa... À medida que você presta atenção, à medida que você mantém o foco na sua atenção, você está exatamente imprimindo no seu subconsciente que essa possibilidade seja acessada. Nós estamos trazendo aqui uma possibilidade de liberdade expandida, que é a liberdade sistêmica. Mas você precisa se conectar, você precisa olhar com atenção para que isso possa criar raízes dentro de você. Para que você depois possa voar. Porque quando a gente cria raízes profundas na Terra, nós podemos ir para as estrelas, porque nós estamos seguros. A nossa base é uma base que tem sustentação. O perdão através do Espírito Santo simplesmente está em olhar além do erro desde o início, mantendo assim e real para ti. Então, o perdão através do Espírito Santo simplesmente está em olhar além do erro desde o início, mantendo assim e real para ti. Então, o perdoar é a gente simplesmente sair do foco do erro, e conseguir ir além. O chamado perdão radical, que eu venho buscando compartilhar com as pessoas que nos acompanham, é exatamente quando nós chegamos à conclusão que num nível mais profundo não há nem o que perdoar. É só a gente também olhar para as nossas imperfeições. Então, nas nossas imperfeições, nós tivemos orientações que não foram muitas vezes as melhores. nós herdamos compreensões do mundo que também não foram as melhores. E nós agimos, muitas vezes, de forma cega, achando que aquilo era a verdade absoluta. E aí nós cometemos erros. Assim como nós erramos, as pessoas também estão nesse caminho. Então, é muito importante que a gente tenha clareza dessa busca. Então, cada ser humano... Agora, o importante é você tirar o aprendizado. O importante é você tirar o aprendizado para que você não fique repetindo o erro. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você simplesmente liberar, liberar o outro e liberar, sobretudo, você mesmo de uma programação que leva naturalmente ao sofrimento. Vamos considerar agora, com mais detalhes, o curador não curado. Por definição, ele está tentando dar o que não recebeu. Se é um teólogo, por exemplo, ele pode partir da premissa. Eu sou um miserável, pecador, assim como tu. Se é um psicoterapeuta, é mais provável que parta da crença. Igualmente inacreditável em que o ataque é real para ambos. Ele próprio o paciente, mas que não importa para nenhum dos dois. Aqui, o Mestre Jesus está trazendo a importância de quem trabalha com cura de se curar. Ou seja, é muito importante que a gente faça o dever de casa. E também, quando você está diante de um cliente, de um paciente, você entenda que aquela pessoa está trazendo uma possibilidade de cura para você também. Ou seja, tem ali um aprendizado, tem ali um processo evolutivo. Então, quando nós estamos contribuindo com pessoas em processos de cura, nós estamos também nos curando, nós estamos aprendendo aquilo ali. Quando eu estou atendendo, por exemplo, eu tenho a mentoria quântica terapêutica, que eu atendo pessoas em dez sessões, então, aquilo é sempre um aprendizado para mim. E ali, cada sessão que eu estou fazendo, eu estou completamente aberto, estou completamente aberto para tudo que possa surgir. Ou seja, eu me coloco dentro desse contexto de liberdade de poder ouvir a minha intuição, de poder ouvir o universo inteiro. Ou seja, de estar aberto sistemicamente, porque eu compreendo, dentro dessa abordagem, que cada pessoa que aparece na nossa vida, seja no campo profissional, seja no campo afetivo, seja no campo familiar, ela tem um papel evolutivo na nossa vida. Então, é muito importante que o curador busque a cura para que ele possa falar da sua experiência. E, quando ele estiver em um processo de atendimento, ele não se coloque em uma postura de superioridade, de arrogância, de prepotência, porque isso é bobagem, entendeu? Você tem que se colocar, na verdade, em uma postura de aprendiz. Então, nós temos que ter a humildade de dizer eu estou disposto a aprender com essa experiência que o universo me proporcionou. Aí, você abre o campo. Você abre o campo da intuição. Por isso que eu trabalho na minha mentoria, eu atendo pessoas, eu ajudo pessoas com problemas de saúde, com problemas relacionais, com problemas financeiros, com problemas de profissão, de conexão com o seu propósito, porque eu olho para o ser humano como um todo. Quando eu fazia atendimentos terapêuticos, quando eu comecei nesse caminho da saúde quântica, eu fiz muitos atendimentos. Então, meus atendimentos duravam de duas a três horas, o primeiro atendimento. Porque ali eu conhecia a pessoa completamente. Eu não ficava perguntando pela doença. Eu queria saber quem era aquela pessoa, entendeu? Então, é isso. Normalmente, na mentoria quântica, o que eu faço é isso. É conhecer a pessoa. Quando eu conheço a pessoa, eu vou rastreando. Então, a gente vai começando a olhar para as causas. Aí você vai tirando as toxinas, as sujeiras. O trabalho que a gente faz na comunidade é exatamente um trabalho de estar diariamente trazendo informação nova. Então, vamos nos curar. Vamos nos direcionar nesse sentido de buscar a cura. e entender que nós somos mediadores. Nós somos canais. Porque a cura vem da inteligência. Quando eu me coloco à disposição, quando eu saio do campo da arrogância e me coloco dentro do campo de ser um canal da inteligência maior, entendeu? Então, você se abre. Você se abre para ouvir os anjos. Você se abre para ouvir a sua intuição. Entendeu? Ou seja, você se abre para ouvir a sua parte sábia. Porque dentro de nós já existe uma grande inteligência. E quando nós nos conectamos a esse médico interior, entendeu? Nós nos abrimos para ouvir essa voz. Então, o terapeuta que está nesse, o terapeuta, o médico, o curador, que está nessa vibração, ele cria, ele amplia o seu campo de possibilidades. Então, preste atenção. Um terapeuta não cura. Ele permite que a cura seja feita. Ele pode apontar a escuridão, mas não pode por si mesmo trazer a luz, pois esta não é dele. Entretanto, sendo para ele, ela tem que ser também para o seu paciente. O Espírito Santo é o único terapeuta. Ele faz com que a cura seja clara em qualquer situação na qual ele seja o teu guia. Tu só podes permitir que ele cumpra a sua função. Então, assim, a mensagem do Mestre Jesus é exatamente entender que ninguém cura ninguém. Isso é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas. É muito comum nos meus cursos as pessoas passarem para o processo de cura. No Coach Quant, nós temos centenas de depoimentos. Mas não sou eu que curo. Eu crio apenas um ambiente propício. A pessoa entra no campo. Então, ou seja, o terapeuta não cura. Ele permite que a cura seja feita. Então, é isso que eu faço. Eu simplesmente nem pergunto o que as pessoas têm. De repente, as pessoas começam a trazer a superação dos seus sintomas. Porque aí nós apenas vamos... Ele pode apenas apontar a escuridão. Então, o que eu faço é dizer, olha, esse caminho aqui não é um bom caminho. Entendeu? Esse caminho aqui não vai dar certo se você vai por aqui. Entendeu? Então, à medida que a pessoa vai tendo clareza, ela vai dizendo, não, então eu não vou mais por aqui. Ela começa a ir por outros caminhos. E aí, naturalmente, a química corporal começa a mudar. Quando nós fazemos as meditações que trazemos a pessoa para o estado de presença, você deixa que a inteligência maior, no caso, o Espírito Santo, ou seja, a inteligência que habita dentro de nós, nós tiramos os intúdios, nós deixamos de atrapalhar e possibilitamos que a cura se estabeleça. Então, isso é muito importante, né? A gente ter essa clareza.